Uma joandade é um fenômeno que tem uma importância nuclear no sistema cultural de Guiné. Por quê? Porque há estruturas que nascem em todas as comunidades culturais de Guiné. E tem na tudo aquilo que nós estamos tendo a chamar de raça ou de etnia, mais para o termo comunidade. Na tudo comunidade é de Guiné e tem a estrutura ali. Mas especificamente essa que não é na Pauquia del Niagos, onde é que Tina tem esse lugar. E uma estrutura que está muito mais próxima de zonas urbanas ou urbanizadas de nossa sociedade. E aquilo é mais ou menos também um reflexo de um modo de vida que guineense tem. Onde é que o sumo noca está muito equipado, logisticamente falando, intelectualmente e materialmente falando. Não está organizando forças em função de não capacidades. Porque a manjandade, por entendido, soma um fenômeno meramente cultural ou artístico. Mas ele tem outra dimensão. Agora, se não fica na dimensão que é artística, não é? Não tem nenhuma estrutura de pensamento nas relações guineenses. Onde é que respira para a manjandade aquele elemento nuclear. E aquele elemento que até determina a harmonia de todas as peças da nossa sociedade. Se o misto está na Guiné à vontade, inspira a cabeça na Cá de Chur, infelizmente. Porque agora, como é a Cá de Chur, ninguém até mostrou onde é que é o Cá de Sintá. E se tiver que explicar um português ao fenômeno manjandade, em poucas palavras, o que diria? Eu diria que, digamos, são organizações estruturadas à volta de vários interesses. Neste caso concreto, tratando-se de uma questão artística, não é? É uma estrutura que vem promover um género musical, no caso da Guiné, que é a Tina. Mas essa manjandade tem muito de urbano em relação às outras estruturas semelhantes nas outras comunidades. E, então, acontece que o funcionamento dessas manjandades respeitam o barómetro de relacionamento geracional que há nas comunidades. Por exemplo, eu, na minha idade, estou num grupo que já pode ter uma designação quase, eu ainda me admito abaixo disso, mas acima de mim pode haver o grupo Capartudo. Capartudo é o último escalão na estrutura hierárquica da Tina. Então, no vosso caso, não sei, vocês devem ser com Befina, Pedemucho e coisas assim no género, porque cada grau tem uma identidade. Há uma nomenclatura que vai ser aplicada a cada faixa etária. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.